Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria mostrar pra vocês como instalar o Pygame aqui no Linux. Então, se você for aqui na página do Pygame, e como é que eu cheguei nessa página? Eu vim aqui e procurei Pygame no DuckDuckGo, você pode usar o Google ou outra ferramenta, Bing, sei lá se alguém usa Bing. Mas tem a página do Pygame, aqui a página oficial. E aí na página oficial já tem um link aqui, Getting Started, né? Começando, né? Como começar? Só que é claro que na hora que eu fui gravar o vídeo, ontem tava bonitinha, hoje eu fui gravar o vídeo e tá tudo esses caracteres doidos aqui. A página tá mal formada, não sei. Ela é uma wiki, né? Então alguma edição deu errado aí. Tudo bem. A página que eu tava antes ali é Docs, que é essa aqui, a documentação. Mas se você for aqui, documentação e instalar, vai cair no mesmo lugar. Dá errado, né? Mas tudo bem, eu vou mostrar pra vocês, porque eu já sei fazer, já fiz, então tá tranquilo. Se você olhar aqui, logo na página principal do Pygame, tá escrito assim, ó, pip install pygame. Que essa é a maneira oficial de você instalar pacotes e essa é a maneira de instalar bibliotecas do Python de uma maneira geral, né? Então, vamos primeiro olhar se eu tenho Python. Então eu escrevi aqui Python, tô aqui num terminal, né? No console, aqui no Linux. Eu tenho um Python 382. Você talvez tenha outra versão e tal, eu tô usando aqui o Arch Linux. Mas, com certeza, todas as distribuições Linux tem Python, assim. Sem Python, acho que metade das coisas não funciona. Então, beleza. Dou um Ctrl D aqui, né? Ctrl D. Ou exit. Se eu tiver aqui dentro, eu posso... Acho que eu posso fazer assim, ó. Exit. Exit. Não. Exit. Ah, até ele falou, ó. Ctrl D. Beleza. Se eu apertar Ctrl L, eu apago tudo. Vou deixar só o Python aqui. Então, assim. Então, tem o Python. Beleza. Então, Ctrl D, saiu daqui. Se eu fizer, então, o tal do pip, install pygame. Deve instalar, né? É, não tenho. Não tenho pip. É, esse Linux acabei de instalar, então não tem quase nada nele mesmo. Então, vocês vão ver em algum lugar por aí, assim. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, não. Mas tem o Python menos m pip install pygame. Pode ser que funcione. Será? Pé. Não tenho nem o módulo pip. Então, tá bom. O que a gente tem que fazer? Vamos instalar essas coisas aqui. O Manjaro, que é a distribuição Linux que eu estou usando, ele tem esse gerenciador de pacotes aqui. Tem coisas parecidas, né? Assim, acho que tem uma central de programas do Ubuntu. Todas as distribuições têm alguma coisa parecida. Até o Windows, hoje em dia, tem, né? É uma loja do Windows. Mas aqui, se eu for aqui, eu quero procurar, então, primeiro, o pip. Na verdade, acho que ele vai chamar Python pip. O pipitus, taranã, pipitum, blá, 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 blá. Então, não sei, não está com cara de ser o que eu quero. Mas dá para procurar separado, acho que ele vai achar. Acho que é para o Python tracinho pip. Vamos ver. Opa, o tracinho não é aqui, não. O tracinho é aqui. Ó, Python pip. Achei que se você colocasse com espaço, ele ia achar, né? Então, mas... Não. O que a gente quer é esse cara daqui. Então, é a ferramenta recomendada pela pipa. Para instalar o pacote de Python. É, acho que é isso que eu quero. Vamos instalar. Então, ele ficou a operação pendente e você aplica. Aplico, boto minha senha aqui. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai falar assim, ó, vou instalar essa cacetada de coisa aqui. É um monte de coisa, mas são só 570kbytes. Então, vai ser rapidinho. Aplicar. Baixou tudo, instalou, transação finalizada com sucesso. Então, será que agora eu já tenho o pip? Vamos ver, pip, instala o Pygame. Olha, até tem. Eu tenho o pip, mas agora para instalar o Pygame, ele não quis. Por quê? Ah, ele fez a instalação de usuário, blá, blá, blá. Ele foi coletar o Pygame. Ele até tinha no cache, naquela outra passeia, que eu já tinha instalado antes e desinstalei. Mas, ele deu um erro, por quê? Não achou um arquivo de setup, não sei o quê. Procurou as dependências, até achou um tal de SDL. Aí, imagem achou, fonte não achou, mixer não achou. Esses ele achou, esses não. Então, veredito final. Faltam dependências. Então, como é que você resolve isso? O jeito mais fácil é eu vir aqui e voltar aqui no seu gerenciador de pacotes de novo. E do mesmo jeito que a gente pôs assim, Python PIP, vamos botar Python Pygame. Ele vai ter... Não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque vocês estão olhando. Então, vamos apagar tudo aqui. Sei lá, velho. Vocês têm computador, eu não tenho bicho doido. Ah, até apareceu. Acho que ele estava meio travado, talvez seja porque eu estou gravando a tela, sei lá. Bom, achei aqui, né? Vocês viram aqui? Eu procurei Python Pygame. Daqui a pouco ele vai perder tudo, teve, sei lá. Mas aqui, ó. Python, tracinho Pygame. A versão que tem lá é 1.9.6.3. Essa aqui. Então, instalar. Então, ele fica com a operação pendente, né? Lembrando que os gerenciadores de pacotes são assim, meio esquisitos. Você marca instalar. Só que ele não fala nem instalar na hora, não. Você tem que ir lá depois e aplicar. Então, eu cliquei. Ele vai falar assim, ó. Tá, para instalar isso, eu vou instalar esses caras aqui, ó. Não por acaso, são coisas que ele estava faltando aqui, ó. Então, ó. Ele instala o tal da SDL. SDL TTF. TTF tem cara de fonte, né? Então, ó. TTF é o que faltava aqui. SDL Mixer é o que faltava aqui. Port Mid é o que faltava aqui. E algum outro desses aqui deve ser esse outro Port Time aqui. Então, eu vou aplicar. Apliquei. Transação finalizada com êxito. Tá bom. Então, vamos tentar de novo. Vou dar um CTRL L para apagar a tela. Apertar para cima aqui, ó. Pipe Instal Pai Game. Ele até fala que ele já estava com esse requisito satisfeito. Ele até já tinha. Por quê? Porque ele instalou, mas faltava dependência, né? Assim, a mensagem que ele deu antes foi porque faltava dependência. Como é que a gente testa o Pai Game? Você pode ver aqui. Tem uns exemplos na página do Pai Game. Se você for naquela página de documentação, ó. Que está funcionando, né? Não aquela que está bichada. Mas tem aqui, ó. Exemplos. E aí, ó. Tem esses carinhas aqui todos, ó. Então, se eu vier aqui, ó. Paiton-m Pai Game Exemplos Ponto Aliens Acho que é só assim? Vamos ver. Ó lá. Ai, já morri logo de cara. Deixa eu tentar viver pelo menos uns 10 segundos Pra vocês verem como é que eu vi. Ó, mas vocês estão escutando? Ele já vem até com som e tal. Tem com as sprites, as animações e tal, né? Então, assim, se você está com uma máquina que não tem jogo nenhum Você instala um Pai Game Nem sei se vocês estavam me escutando Porque o barulho estava tão alto Eu esqueci de baixar o volume dele aqui. É... Mas então, se você olhar Esses caras todos aqui Eles Fazem parte do Pai Game, né? Você instalando o Pai Game Do jeito que a gente fez aqui Você Já tem acesso a todos esses caras aqui, né? Então, vamos botar um outro Se eu der um Python Vou apagar a tela pra vocês verem melhor Python-m Pygame Exemplos Monto Timp Acho que nem preciso desse main no final, viu? Ai, ó Coitado do chimpanzé Ele... Eu não consigo Acertei Então Isso tudo aqui são exemplos Que você tem acesso aí Quando você instala o Pai Game E aí, só uma máquina Não tem joguinho nenhum Você pode instalar o Pai Game E vai ter acesso Pelo menos esses aqui Tá bom? Então, esse é o jeito de fazer No Linux Talvez tenha ficado confuso, né? O pessoal reclama as vezes Que eu vou fazendo Mostrando as dificuldades E os percalços do caminho Então, as vezes as coisas Não ficam tão claras Mas Basicamente o que eu fiz aqui foi Eu olhei se eu tinha o Python instalado Então eu fiz assim Python E aí descobri que sim Eu tenho o Python instalado Apertei Ctrl D E saí dali Aí eu fui instalar Na tela do terminal E botei pip install pygame De novo Ele reclamou de várias dependências Então o que eu tive que fazer? Voltei aqui no meu gerenciador de pacotes E procurei python pygame Eu achei esse cara aqui O Python pygame Instalei ele E aí sim Aí eu tive acesso Ao Python pygame aqui A fazer o pip install pygame No console No terminal aqui Do jeito que eu estava imaginando O que eu ia funcionar de primeira Então é isso Se a sua máquina já tiver pip Já tiver O Python pygame Tiver tudo bonitinho Você vai fazer pip install pygame E vai funcionar Mas nem sempre é o caso Por isso eu quis mostrar Um pouco partindo de antes O que eu queria mostrar para vocês também É assim Eu vou querer fazer com vocês Vídeos então Do jogo das rainhas Que é esse joguinho Que eu fiz aqui na Campus Party Então depois a gente vai fazer juntos E outro que eu recomendo vocês fazerem É o flap py Flap py ladies Da Jessica Dias Que aí eu vou colocar o endereço aí na descrição Que é esse joguinho aqui Que é legal pra caramba também Eu fiz um dia Na Python Brasil Teve uma oficina disso na Python Brasil E eu vou mostrar para vocês aqui Que cara que ele tem Ele é todo bonitinho Cara as meninas são mó cuidadosas com isso aqui Eu sou ruim pra caramba Mas aqui É um joguinho que O pessoal faz em oficinas aí A Jessica e a Doutora das Pailhas Estavam fazendo lá na Python Brasil E em outros eventos que elas fazem E é um joguinho legal A gente pode fazer junto aqui também Em algum momento Mas fica por uma próxima rodada Beleza? Então Boa programação aí pra vocês Bons jogos Se divirtam-se Um abraço